Você apoiaria o seu estar vivo em uma tecnologia que você não conhece como funciona? Só porque um borrão verde veio aqui e falou um monte de coisa sobre isso aqui, anonimato, e você vai usar isso? Apoiar o seu estar vivo nisso? Olha, o cara verde está vivo ainda. No terceiro capítulo vamos falar como funciona o moneiro. Diferente de um carro que já é domínio já conhecido da humanidade, você entra ali e papum, vai. Nem precisa saber como é que funciona o motor, vai. É assim, mas moneiro não. Embora o carro você também esteja apoiando sua vida, saiba que o carro não foi concebido para vir até você e te matar. Mas organizações foram desenvolvidas e naturalmente criadas para vir até você e te matar. Entendeu o problema? Entendeu o problema? Então, naturalmente, esse curso de moneiro não é para investidor. Investidor, não é para cá, não. Aqui é curso para hacker e como movimentar dinheiro no anonimato. Não importa onde você esteja, cara. Se esse é seu objetivo, o moneiro é a ferramenta e eu vou lhes mostrar nesse terceiro capítulo. E é onde você vai poder, naturalmente, ter um pouco mais de paz. Mas assista a playlist inteira que ainda há trambiques que podem ser pegos para induzir que talvez seja você. Ok? Bom, assista a playlist. Você vai ficar sabendo. Naturalmente, esse curso foi todo baseado em um livro que eu vou lhe mostrar daqui a pouco. Caso você queira ler ele em papel, você pode comprar na Amazon. Dá para comprar para Kindle também. Ou você vai lá no libgem.is e baixa. libgem.is Aqui eu explico no meu canal como é que chega até essa plataforma. Não é um curso para investimento, tá? Cara, esse aqui é o livro, tá? Esse é o livro que eu estou utilizando como referência. Todo baseado nisso, tá? Cara, já estou entrando no capítulo 3. Veja, era para você ter pegado o capítulo 1 e o 2 e já ter, ó, mastigado, tá? Lembrando que você não deve ficar só nas aulas. Você deve também pegar todo o conteúdo. Haha! Olá, eu sou o não importa e não importa. Porque o que importa é como que o Moneiro funciona, tá? Então, beleza. Primeiro, o livro traz uma explicação no início do terceiro capítulo alto nível demais. Como assim? Isso é uma técnica comum, tá? De aprendizado. Você apresenta os conceitos em alto nível, bem abstrato, para criar o tal do esteio cognitivo. E depois você vem com conceitos mais técnicos, mais fortes, né? Linkando com esses esteios cognitivos que já foram criados no começo do capítulo. A maioria dos grandes livros são assim. Tânable que me diga, né? Tânable é especialista nisso. Mas isso não foi criado por Tânable, não, tá? Isso foi criado por um cara chamado Ausbell, David Ausbell. E reforçado com um cara chamado Novak, tá? Bom, vamos lá. Isso é uma coisa de psicologia. Psicologia, esse curso é um trato de psicologia, tá? Embora é importante para você rar que é saber, tá? Quando você cria uma carteira e olha a beleza da arte, você não precisa estar ligado a nenhuma rede para criar uma carteira e já criar as chaves, tá? E isso é um puta trabalho complexo pra caramba que eu já acabei de falar no Tânable e bato com o Tânable de novo. Tânable tem um livro chamado Sistemas Operacionais Distribuídos que explica toda essa beleza do processamento distribuído, do armazenamento de dados distribuído, entenderam? Serviços distribuídos. Cara, Tânable é foda nisso, tá? Cara, vale a pena ler se você é um programador, tá? Infelizmente, requer um longo percurso na área da infraestrutura, ou seja, leitura de muitos livros para conseguir compreender esse livro, tá? Esse livro não é qualquer um que compreende ele. Bom, e naturalmente, né? Quando você crinta uma carteira ali, ele gera uma semente a partir disso. Você pode também... É uma chave, né? Uma chave. É criada a partir de uma criptografia. Naturalmente, a semente, você também cria as palavras mnemônicas, tá? Pra essa carteira. E que você manterá esse... Em segredo, naturalmente, essa semente, né? Pra ser construídas as chaves. E, naturalmente, acessar os seus moneiros na blockchain. Beleza? Bom, esse processo de inicialização é feito por um dispositivo que, naturalmente, é uma carteira, tá? E pode ser executado completamente offline, cara. Offline. Você não precisa de estar online. Isso já garante o quê? Que você consiga criar uma carteira, já consiga passar o endereço da sua carteira ali na hora, pra outra parte, e não precisa de estar online até então. Nos bastidores, essa carteira, essa tecnologia, essa tecnologia, tá? Calcula duas chaves a partir dessa sua semente, né? A privada e a pública. Então, cria uma semente, chave privada e chave pública. Bom, na criptografia, a semente, ela é muito importante, tá? Inclusive, na criptografia, nós utilizamos, é... Porra, porra, como é que eu vou te explicar isso de uma forma bem simples, cara? Porra, olha só. Saca só. É impossível a aleatoriedade no computador. Porra, mas qual o problema disso? Eu não vi o porra do problema. Não tem como você gerar criptografias boas sem a aleatoriedade. Aí tá, porra, agora fodeu. Tá entendendo? Ou seja, é possível, naturalmente, que eu... Então, quando eu vou fazer uma chave dessa criptográfica, eu tenho que imputar alguns dados. Mas, pô, mas que dados eu ponho? Dados aleatórios. Pô, mas a aleatoriedade não existe no computador, então, porra, então, como é que vai funcionar? Então, o computador, ele pega uma série de elementos e dessa série de elementos, ele gera um vetor. Um vetor. Um vetor de dados. Esse vetor de dados é utilizado, então, a gente chamando isso aqui de IV na programação, a gente chama muito de V. Vetor de inicialização. E aí nós criamos, a partir daí, a criptografia. Inclusive, por isso que você... Porra, cara, você tem que conhecer de criptografia. Por isso você tem que conhecer o mundo cypherpunk. Cypher de criptografia. Não é cyber de bebezinho, não. Cyber, bebezinho, não. Então, é o seguinte, como é que acontece? Eu gero esse conjunto de chaves com dados, por exemplo, do computador. Só que isso quebraria a anonimização do ser humano. Pô, agora fudeu. Exatamente. Eles vão criar uma série de sementes baseado em estados da máquina. Essa semente é criada a partir disso. E, naturalmente, então, dali é gerada a chave privada. Entenderam? Toda a complexidade aí. Praticamente, eu lhes trouxe aí e resumi toda a complexidade computacional desse negócio de criptografia. Lembrando que você vai lá no meu livro de hacker que aí você vai ver com detalhes. Vai lá ver o capítulo de criptografia. Eu indico quatro livros bacanas. Quatro livros bacanas, tá? E você pode pegar os livros lá e ler. Tá logo no começo do capítulo. Beleza? Como nota de rodapé. Legal. Pô, isso é muito foda fazer, tá? Além de ser distribuído, que é um puta problema computacional, eu ainda tenho o problema da criptografia. Legal. E aí ele gera a chave pública que é uma chave privada, tá? Nesse modelo, nesse modelo, a chave assimétrica, isso é chamado chave assimétrica, tá? Pode procurar. Criptografia assimétrica. Na assimétrica, na assimétrica, você guarda a chave privada com você e manda a chave pública para quando você quer que alguém criptografe algo para você ler. Entenderam a jogada? Então vamos lá. É porque eu tenho que lembrar que eu não estou no curso de programador, né? Então eu gero a chave privada. Olha como é que funciona. Eu gero a chave privada. Da chave privada, eu gero a chave pública. Na verdade, eu poderia gerar quantas públicas eu quisesse, tá? Tudo bem? Mas vamos imaginar que da privada eu gero uma só. Por esse nosso exemplo. E aí eu pego essa chave pública e te dou ela. Tá? Você escreve o que você quer escrever para mim criptografado com a minha chave pública e me manda isso. Tá ok? Você só precisa de me mandar o quê? O texto cifrado, criptografado. E eu, com a minha chave privada, eu consigo descriptografar. Entenderam? Isso é um dos usos da criptografia de chave assimétrica. Pegaram a jogada? Eu vou repetir. Eu gero a chave privada. Da chave privada, eu vou colocar nesse exemplo que eu gero apenas uma única pública. Te dou essa chave pública. Com essa chave pública, você criptografa uma mensagem para mim dizendo que eu sou lindão verde assim. Me manda esse texto cifrado e somente eu, com a chave privada, consigo destravar isso. Entenderam? Isso é quando a criptografia ela é utilizada para troca de mensagens criptografadas. E o STF, parece que não entende essa porra, né? O STF. O STF acha que é fácil para o Telegram destravar as coisas assim. Cara, o Telegram é criptografado, rapaz. Essas aplicações de mensagem é tudo criptografado. Não é assim, não. Veja, eu te dei minha chave, cara. Está entre eu e você. Se ninguém no meio do caminho guardar minha chave, não tem como, cara. Vai demorar séculos para eu, para o Telegram, conseguir destravar uma mensagem e entregar para o STF. Mas o STF, eles não... Eles são anti-ciência. O STF é totalmente anti-ciência, tá? Eles não manjam nada de ciência da computação e eles são anti-ciência. Eles deveriam ser presos igual muita gente foi preso por anti-ciência. É, exatamente. Mas a lei não se aplica a quem manda na lei. Esse é o problema do país, tá? Só você e eu, cara, somos babaca que mantém essa porra dessa pirâmide em pé. Suas chaves privadas, então, são cuidadosamente mantidas em segredo por você. Hum, peraí. Eu vou simplificar, então. Quer dizer que quando alguém manda o dinheiro para mim, criptografa algumas informações do envio do dinheiro e coloca na blockchain, e aí eu com a minha chave privada consigo destravar isso aí, pegar o recurso, aham, lógico, estou simplificando pra caralho esse assunto aqui, tá? Conforme eu falei, esse começo é para destravar essas informações básicas, tá? Tá legal. Então eu mantenho minha chave privada ou minhas chaves privadas, caso eu tenha mais de uma, ok? E aí, naturalmente, eu te entrego a pública e a transação de você para o blockchain é feita com a pública. e eu com a privada consigo destravar ela. Suas chaves públicas, então, pode assim ser, como sugere, tornada pública para as pessoas, né? Ah, caracas! Porra, tá ficando mais claro. Tá ficando mais claro esse lance da criptografia, tá? Então, para receber Monero, você fornece seu endereço ao remetente, que é gerado a partir da chave pública. Ah, quando alguém envia Monero a você, então eles irão transmitir uma transação que transfere alguns Moneros e eles possuem uma nova entrada no registro. Veja, quando alguém te paga, presta atenção, quando alguém te paga, manda um dinheiro para você, é gerado uma entrada, ok? Lá no registro, uma entrada, o que é uma entrada? Deixa eu ver se você consegue pegar aqui. Não tem o Excel, aquelas linhas? Vamos dizer que aquilo é uma entrada. Cada linha daquela é uma entrada, tá? No banco de dados, a galera que manja de banco sabe o que eu estou falando. Mas a galera que não é programadora precisa de saber. Uma entrada é uma linhazinha daquela com dados, tá? Uma entrada. Então, ele gera uma entrada lá no registro, lá, né? Que você poderá desbloquear com sua chave privada. Ah, que legal! Então, toda vez que você recebe o moneiro, a nova moneiro escrita de novo, cada vez eu escrevo de outra forma, você ganha uma nova saída, ok? Para você. Toda vez que você gasta moneiro, você usa as suas saídas, ok? E gera uma entrada para alguém. Então, olha só, eu tenho o meu moneiro, tá? E aí, eu gero uma saída, naturalmente, que vai ser uma entrada para alguém. Que essa entrada só pode ser destravada pela chave privada desse alguém. Eu não consigo destravar mais. Entenderam? Então, eu tenho um saldo, que é uma entrada, tá ok? Aí, eu pego essa entrada minha, que são dados que você me mandou, eu gero uma saída, que vai ser uma entrada para alguém. Só que a minha entrada, eu conseguia destravar com a minha chave privada, certo? É isso? Só que a entrada da outra pessoa está criptografada com a chave pública da outra pessoa. Então, agora, só aquela pessoa vai conseguir destravar ela. Porra, idiota, cara. Na verdade, todos os moneiros que você possui são simplesmente as saídas de pessoas que te mandaram e que geraram entradas para você. Tá ok? Peraí, olha só que interessante. eu vou mostrar para vocês, eu vou falar ainda sobre GetMoneiro, ou seja, MoneiroCly, a interface gráfica guia deles, e você vai ver que embaixo, no canto inferior esquerdo, vai estar aparecendo assim, download da blockchain e sincronizando. Quando ele coloca assim, sincronizando, ele está varrendo todos os registros da blockchain buscando todas as entradas que a sua chave privada é capaz de ler. Então, para isso, você vai ter que naturalmente baixar toda a blockchain, cara. Baixar e processar tudo. Tudo. Caracas, mano, é pesado assim? Então, como que eu consigo rodar ele num dispositivo de baixo recurso que não teria capacidade de armazenamento para tudo isso? Bom, vou te explicar. Essa blockchain pode estar na sua máquina ou em um servidor. Então, hoje existem vários servidores no mundo que mantêm essas blockchains e lhe dão um endereço, isso é de graça, para você não precisar baixar para o seu dispositivo isso. Bom, para quem mexe com investimento, quem mexe, cara, isso aí é bom, economizar disco para ele, ele vai conseguir usar em qualquer equipamento. Mas, para mim, isso é horrível, por isso que eu não uso o Monero no celular, cara, eu acho, tiro no pé essa porra. Tá ok? Porque podem estar o quê? Vendo, analisando quem se conecta a esses servidores Monero. Pô, capturando rotas, né, cara? Quando você faz o, quando você faz lá o handshake do TCP, você deixa rastros e aí, naturalmente, pode-se analisar quem está e quem não está desconectando esses servidores. Então, pensa, de um universo de 200 milhões de brasileiros, de repente, eu caio ali nos 50 mil. Pô, agora ele já é 50 mil. Tá bom, dos 50 mil, qual é hacker? Pô, dos 50 mil lá que eles acharam, qual que mexe com hacker? Pô, pelo menos uns 20 e poucos mil. Já reduziu, cara. Tá, beleza. E qual deles é? Sexy. Só o cara verde, porra. Só não importa, meu. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo, você tem que baixar a blockchain toda, foda-se o disco, por isso dispositivos intermediários, pequenos, eu acho que nem vale a pena. E aí você, ali, naturalmente, começa a buscar suas entradas, sem se conectar ao servidor deles, entenderam? Eu prefiro que seja assim, tá? Tranquilo? E naturalmente, tudo, tudo, tudo atrás da Reditor. Beleza? Se você pôr no seu celular, cara, e se conectar a esses servidores, uma hora você vai chegar na sua escola, no seu trabalho, e vai sincronizar, cara. Puta merda, aí fodeu. Tá ok? Aí fodeu. Pelo menos no seu computador, você põe uma VPN, igual eu explico pra vocês, dentro de uma máquina virtual, igual eu mostrei pra vocês, vocês viram eu trabalhando com máquina virtual o tempo inteiro, né? Polícia, processamento, memória pra caralho, e M2, cara, M2, tá? Pra você matar um disco e recriar ele rapidinho, tá? Eu geralmente, eu tenho umas sementes já pré-prontas, semente que eu digo não de cripto, que é uma máquina virtual, feita com o básico. Eu cadastrei lá o Gadget, o Nano, essas coisas, e um puta de escriptografado. Então aí, é muito fácil recriar ele, tá? Bom, quando a sua carteira está escaneando ou sincronizando, eu vou mostrar isso pra vocês, geralmente significa que está usando suas chaves privadas pra verificar todas as entradas, naturalmente. E o saldo da sua carteira, então, é o somatório de tudo que foi localizado, de todas as entradas que existem lá, que a sua chave privada conseguiu abrir, ou seja, de escriptografar, tá ok? Ele depois soma tudo, e esse é o seu saldo. Pegar a jogada, a da simplicidade dele, então o seu saldo é esse somatório de tudo que você conseguiu destravar com a sua chave privada. Entenderam? E aí você pode pegar essas entradas e gerar uma saída da sua carteira como uma entrada pra outra carteira. E aí você perde acesso agora. Essa entrada agora já está criptografada pra outra pessoa. Entenderam como é que você transmitiu o Monero? Tá. Então, beleza. É... Cara, novamente, né? Pelo amor de Deus, né? Mobile não, né? Mobile não. Conceitualmente, então, a blockchain do Monero é simplesmente um registro de todas essas saídas e entradas, ok? Cada uma consumindo a saída do remetente numa entrada pra ele e, pô, e isso gera uma nova saída e isso vai pro destinatário. E o destinatário ela é criptografada lá. Tá ok? Pra ele. É um puta trabalho, por isso que tem tantas validações. Vimos ali que foram feitas mais... Foram feitas 20 validações. É que quando eu entrei já tinha sido feita duas validações a mais. Mas em média de 10 a 20 validações pra essas transações todas acontecerem, tá? Pra tudo isso estar na blockchain e garantir que a transação foi feita correta. Tá? Lembrando que no futuro eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse negócio, tá? Inclusive a matemática da blockchain do Monero. Tem um capítulo só pra isso aí nesse livro. Tá? Chegar lá eu vou te mostrar. Beleza? Bom, próximo vídeo eu vou falar sobre a privacidade, né? Como que o Monero ele tem, né? Nós vamos ver o anel como é que funciona o esquema de anel. Tá? Não vou falar também sobre o Handel X entre outras coisas. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.